Isso daí varia muito das raças, do tipo de raça de animal, do tipo de pelagem do animal, do tipo do local onde esse animal vive, mas assim, independente de qualquer raça, de qualquer tamanho, banho todo dia não, tá? Independente de qualquer um, porque o que acontece? Quando você dá muito banho, você tira a camada protetora da pele, tá? Então precisa ter uma certa proteção, uma certa oleosidade na pele, para que não desenvolva problemas alérgicos, tá? Porque se você dá muito banho, você tira essa proteção e esse animal, com certeza, vai vir a ter problemas de pele no futuro, tá? Então, assim, algumas raças, rotineiramente, têm costume de tomar banho toda semana, que são animais que se sujam mais, digamos assim, que são aqueles títulos, ilhados, que são aqueles animais que são peludos e que ficam com o rostinho muito úmido. Então eles tendem, às vezes, a tomar banho toda semana. Mas se você considerar o Lulu, que hoje está na moda, o Spitz, esses não. Eles não são animais que tomam banho toda semana. Esses animaizinhos, eles ficam, assim, 20 dias tranquilos. Cada 15, 20 dias, a gente indica um período mais curto de banho seria isso, tá? Porque é animal que não se suja. É mais para dar uma escovada no subpelo, no pelo, para não dar nó, tá? Mas são animais, assim, que não têm necessidade de ficar tomando banho sempre. E gatos, de modo geral, não têm indicação de tomar banho. Gato é um bicho que ele mesmo toma banho, um animalzinho, assim, muito limpo, né? Mas quando você pensa naquela raça persa, que é uma raça muito peluda, e aí o que acontece? Às vezes, sim, eles vão tomar banho, tipo, a cada dois meses, assim, porque daí, sim, faz uma tose de higiene, dá uma boa escovada nos subpêlos deles. Então, mas, assim, não tem necessidade de ficar tomando banho com frequência, principalmente quando a gente fala de gato, tá? Então, não precisa disso.